Na década de 70, o acontecido foi em 41, na década de 70, porque assim, o acontecido foi em 41, foi tão rápido a maneira como as pessoas começaram a virar a intercessão dela, porque já no ano de 44, um cruz era aqui na frente, onde era encontrado a forma de mão na cabeça, braço, essas coisas todas, né? E nesse cruz aqui, Raul chorou o dependimento dele na década de 70. A gente não sabe precisar o ano certinho, mas sabe que em 70 ele veio aqui e disse que tinha sido uma loucura de adolescente que ele tinha feito, e que a vida dele vivia benigna, porque nas mãos da prisão era a época que ele ficou ouvida. O irmão mais velho dele, o filho dele, ele foi na polícia, com o propósito de vingar a morte. Ficou frente a frente que o Raul não teve coragem. Um colega de farda, chamou ele de mora, disse que vai vingar sua irmã sou ele, que também não teve coragem. Mas na realidade, se ele vai se acontecer, não tem que trabalhar a santidade, né? Não tem como se trabalhar no processo de sanidade para a gente. É tudo o que a gente vai fazer. Aí assim, aqui é um bem bruxo, foi pensado dessa maneira mesmo, um espaço muito pequenininho, até porque quando a gente conseguiu o chão, nosso caixa zero, como a gente tem muito a pedra aqui, então eu construí desse jeito, e posso garantir para vocês que quem vem de outros estados e até de outros países, o que mais pede para a gente é que a gente cresça para tudo que é lado, mas que não mexa nessa estrutura. Aqui no altar da celebração está o pote e um vestidinho, mas hoje são réplicas, mas nós temos o verdadeiro. Um vestido que pertenceu a ela, não vermelho com as bolinhas brancas, que era assim que ela estava vestida quando tudo aconteceu. É tanto que ali dentro ela tem bastante vestidinho que o pessoal vem pagar promessas. Tem vestido, tem roupa de criança, saindo do hospital, tem vestido para gente maior, tem camisa de homens, tem camisa de criança e pessoas que vão pagar promessas. Era assim que ela estava quando tudo aconteceu. Mas o vestido que a gente tem é um cor de rosa, já é o poder da composição, e temos um copo... Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.